Abrimos o mercado de Astrita Com peso pesado Falcudade de rima Testemunho do Samazanga Astrita pede Dança com o duro no pé Por chorar com o meu irmão Por chorar com o meu Por chorar com o meu Por chorar com o meu irmão No dia 30 de outubro de 1986 Uma senhora abençoada Acabava de dar a luz Daquele que posteriormente Tornou-se numa grande estrela E ídolo das multidões No dia 18 de novembro de 2022 Às 12 horas e 50 O rei do Kuduro em serviço Mandou a maldita notícia Que abalou o mundo e o país E o estado maior do Kuduro A semelhança dos Edu Já não se encontra entre nós E duas horas depois Começaram as especulações Muita briga entre os fãs Que a causa da sua morte Foi problema nos pulmões Oh Deus! Gelson, Caio e Manuel Mendes Tanto ligo no teu fone Por mais que chama Tu não atendes O fone chama, chama, para A Uniteu só me diz Que estás numa área sem cobertura Ei! De cabina ao Kunene O povo angolano chora Quase que não acredita Nessa morte prematura Do maior músico da cultura Ganam zambi porque Que boa gente não dura Quando o tiro não vos mata Quem vos mata é quem dispara O rei dos poemas foi embora O que será do Kuduro agora? Me dizem caras O que será do Kuduro agora? 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 Vou chorar com o meu nanã Vou chorar com o meu Vou chorar com o meu nanã Vou chorar com o meu nanã Vou chorar com o meu nanã Ei! Eu, eu, eu Eu confirmo e afirmo Na grelha deve ser estudado Pois não é muito comum Um cara visto como atrasado Sair da favela pras telas E se tornar o chefe do estado Ouviu? Eu ouvia pessoas dizendo Que ele era atrasado Como é possível que o Matumbo Como era o entendimento de muitos Dominou gente de todas as classes Analfabeto virou ídolo Pra doutores e licenciados Deu até lição de vida Pra gente que fizeram mestrado Dia 18 de novembro Deve se tornar feriado Dia Nacional do Kuduro Em homenagem ao chefe do estado Ouviu? Ei cara A Lila Babacodia A mídia não fez o Nagrelha Foi o Nagrelha quem fez a mídia Ei cara Sem vergonha batia no peito Samizanga é o meu gueto O Munique me viu a crescer Pra ninguém poderá me deter Na companhia do Bruno King Mandeloi amizade Começou essa linda jornada Que lhe tornou uma celebridade Nenhum programa de TV Teve em altura da majestade Com seu talento e carisma E sua musicalidade Nagrelha ao contrário a TV Dava visibilidade Naná merece uma honra digna De sua dimensão Vê sua cultura angolana E edifiquem uma estátua Ao homem que mesmo morto Não deixou de arrastar a multidão Ouviu? Não partem da ignorância Façam a vontade da nação Ele merece reverência Apaguem gel na grelha Lhe chamem de sua excelência Vou chorar com mim Vou chorar com mim Irmão Vou chorar com mim Vou chorar com o meu nanã Vou chorar com mim Vou chorar com o meu nanã O chefe está do maior Por que me deste um triste fim Tipo o filme que artista morre? Você matou a fantasia Das crianças que pensavam Que homem famoso não morre Naná era um cara caro cara Ele não tinha duas caras Assumia quem ele era Uma bebê Fazia parte do seu mundo Através da sua humildade Ganhou carinho de todo mundo Suplantou gigantes no futuro Como se bem Doninho amado Se tornou o cara mais amado Com seu talento e carisma Espírito de liderança Ganhou estatuto Nesse mercado Foi coroado em chefe estado Na companhia do Bruno King Nos demônios do Samizando Fez muito sucesso no mercado Através da sua ricafosa O Kuduro ficou massa doçado Todo mundo falava do Slamba Primeiro grupo de Kuduro A chegar no top do mais querido O timbre da sua voz Deixava todo mundo encantado Conquistou até políticos Que liviam de marginal Na grelha era fenomenal Nos grandes shows de Angola Ele só cantava no final Ouviu? Porque quando cantasse primeiro Todo mundo ia-se embora Não é à toa que ele dizia Me sentendo a primeira cadeira Pra comandar a nação inteira O Kuduro era desprezado E por muitos mal amado Com a sua vinda Ganhou mais vida Todo mundo falava dos Lambas Até as gatas te amavam Mesmo sabendo que fumava eslhamba A vossa primeira venda Bateram recorde de venda A cidade ficou engarrafada Totalmente abarrotada Até fecharam a rádio Luanda Como Naná não terá igual Bateu recorde de fãs Até no dia do seu funeral Não é à toa que o Chris Brown perguntou Esse cabelo loiro Quem é afinal? Vou chorar como é Lúter em vento também estão a chorar